Ai, meu bolo de laranja! Ai, vou levar! Nossa, laranja tem muito antioxidante, é bom que você tem imunológica. Mas cadê a laranja? Não tem laranja aqui. Então é isso, gente. No bolo de laranja não tem laranja. No bolo de coco não tem coco. No bolo de cenoura não tem cenoura, tá? Gi, mas por que que todas as vezes que a gente tá assando um bolo, a gente sente aquele cheirinho de laranja, né? Como se tivesse mesmo uma laranja ali dentro. Isso tudo, gente, porque as indústrias adicionam ali dentro aroma, tá? Pra quando você estiver assando o seu bolo, está lá, né? Aquele perfume, por exemplo, de laranja, né? Na sua casa. Agora, a indústria também utiliza de outras substâncias, tá? Pra poder deixar aí o seu bolo com uma cara muito mais agradável, né? Com um aspecto mais fofo, por exemplo, pra sua massa poder expandir. Entre elas, a gente tem o pirofosfato ácido de cálcio, né? Ele reage juntamente com o bicarbonato pra poder expandir a massa e deixar sua massa bem mais fofinha. Só, gente, que esse tipo de fosfato traz um certo prejuízo pro nosso organismo, porque o excesso de fosfato atrapalha a absorção de cálcio, o que facilita muito, né? Você ter uma osteoporose a longo prazo. Depois, gente, a gente tem aí o fosfato monocálsico. Já esse deposita, né? Nas suas artérias, nas suas articulações e futuramente você pode vir aí a ter, né? Artrite. Claro, gente, que essas substâncias, né? Vai te trazer malefício a longo prazo, quando você come assim em excesso. Gi, eu só consumo esse bolo de vez em quando, eu não faço sempre na minha casa. O que você deve levar em consideração também é que essa substância não está presente só aí nessas preparações pra bolo, tá? Ela também tá presente na carne desprocessada, também nos refrigerantes, nos pães. Então, assim, gente, a palavra-chave é moderação. Todas as vezes que uma substância é colocada num produto alimentício, existe uma quantidade, né, segura, segundo os órgãos competentes, que não vai te trazer malefício. Só, gente, que parece que os órgãos competentes não estão conseguindo enxergar que cada vez mais as pessoas estão consumindo, né, muitos produtos industrializados. Então, o que a gente deve ficar atento é isso. Cada vez mais que a gente puder ir pra cozinha, manipular alimentos, né, com alimentos de verdade, menos vezes, né, você vai ter contato aí com esses aditivos alimentares. Então, hoje eu decidi refazer uma receita que faz muito sucesso aqui no canal, só que eu quero fazê-la de uma forma bem fácil, sabe? Com ingredientes que você vai abrir o armário, vai abrir a geladeira da sua casa e você vai ter aí pra poder fazer o seu bolo. É um bolo de laranja, inclusive é o bolo de laranja que eu fiz lá em Dores do Turvo, né, com farinha refinada. Só que não pense você que o nosso bolo não vai ter uma boa quantidade de fibras, tá? Então, pessoal, vamos dar início aqui ao nosso bolo de laranja, né, a nova versão. A ideia aqui é fazer um bolo que você vai ter os ingredientes em casa e vai conseguir fornecer pra sua família um bolo mais em conta, né? Uma vez que muitas de vocês me disseram que a farinha integral é muito cara, muitas de vocês não encontram. Então, a gente vai fazer um bolo aqui que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer na sua casa. Algumas pessoas que fez da outra vez me disseram que o bolo amargou, né? Ele ficou amargando. Gente, o segredo aqui é você tirar todas as sementes da sua laranja, tá? Não pode deixar cair nenhuma sementinha. Você já mordeu uma semente de laranja? Então, ela amarga demais. E outra dica legal também, né, é você provar sua laranja antes. Porque se for uma laranja azeda, com certeza também o seu bolo não vai ficar legal. Aqui eu tô utilizando duas medidas, tá? Porque eu quero um bolo bem grande, bem bonito, porque eles estão mexendo com obra aqui em casa. Então, a ideia é todo mundo consumir o bolo. Mas eu vou deixar anotado aqui no box de informação, essa receita, assim... Já viu aquela forma de bolo comum, aquela que tem um furo no meio? Então, aquele tamanho padrão ali, o que vai tá anotado aqui no box de informação, é pra aquele tamanho de forma, tá? Vou acrescentar aqui duas xícaras de açúcar demerara. Em casa, você pode tá utilizando açúcar comum. Você vai utilizar menos quantidade de açúcar, porque o açúcar comum que você tem em casa, né, aquele açúcar refinado, ele tem um poder adoçante muito maior. Aqui, gente, eu não tenho outro açúcar, tá? Eu só tenho açúcar demerara. Qual que é a diferença do açúcar demerara? Ele não foi refinado, tem um pouquinho mais de nutriente e adoça um pouco menos, tá? A diferença é só isso. Você vai fazer em casa com o seu açúcar e vai dar certo também. Vou acrescentar aqui também óleo de girassol. A diferença do óleo de girassol pro óleo de canola, né, canola não é nenhum óleo, mas pro óleo de soja, óleo de milho, é que o óleo de girassol, ele não é transgênico, né? Mas ele é um óleo refinado, tá? Igual os outros. Só que hoje em dia, gente, no mercado tem a versão sem ser refinada, tá? Já vi na internet, mas eu não encontro ela aqui na minha região. Vamos acrescentar os ovos. Bater toda essa mistura no liquidificador. Depois de bater a nossa mistura, a gente vai adicionar ela numa travessa. Olha, gente, tem pedacinhos de laranja, isso aqui é fibra, tá? Como a gente vai acrescentar aqui farinha branca, né, farinha refinada, que não é uma farinha que não tem fibras, tá? Cada meia xícara dessa daqui, por exemplo, tem uma grama de fibra. Então não é uma farinha assim que não tem nada de fibra. Mas mesmo assim, a fim de aproveitar ainda mais, né, aumentar a quantidade de fibras, eu triturei essa primeira mistura aqui um pouco, a ponto de ficar ainda uns pedacinhos de fibra da laranja. Então o nosso bolo, por mais que ele não vai farinha integral, ele não vai ser aquele bolo que não tem fibras. Ele vai ter um pouco de fibra, sim. E aí a gente vai acrescentando a farinha. A medida que eu acrescentei aqui no box de informação, é uma medida, assim, aproximada, tá? Porque tem farinha que requer um pouco mais de umidade. Gi, eu tenho farinha de aveia. Posso fazer com farinha de aveia? Pode. Gi, aqui em casa eu tenho farelo da aveia. Eu posso fazer com ela? Então, você vai utilizar um terço do farelo de aveia pra farinha refinada, tá? Porque como o farelo de aveia não tem amido, dificilmente ele vai dar uma textura boa pro seu bolo. Então é interessante você mesclar aí, né, com um outro tipo de farinha. Mas o farelo de aveia, além dele ser riquíssimo em fibras, ele tem aquela fibra beta-glucana, né? Que, nossa, é uma fibra excelente, gente, que ajuda a diminuir aí o colesterol ruim. Vamos acrescentar aqui o nosso fermento químico. Agora, gente, eu vou usar essa forma aqui de silicone, mas caso você não tenha a forma de silicone, eu até prefiro mesmo que você faça em outra, eu que quero fazer um bolo bem grande, a única forma grande que eu tenho é essa daqui. Mas aquela forma tradicional vai fazer o seu bolo assar muito mais rápido, tá? Eu, pra ser sincera, eu comprei essa forma aqui pra poder experimentar, mas eu não gostei muito dela, não. A única vantagem é que ela não precisa, né, que você unte ela, mas é só isso. Porque gasta um gás violento pra poder assar o bolo, porque como ela não pega temperatura, né, é um plástico, é um silicone, ela demora um pouco mais pra poder assar o bolo. Então, pessoal, vamos cortar o nosso bolo, que ficou fofinho, ó. Ai, que delícia, gente. Só da gente cortar, a gente já sente o perfume dele. Tchau, tchau.